São fãs de todas as idades, desde as crianças até os mais velhos. Eu não quero conhecer Joana, porque eu amo Joana. Eu não quero conhecer Joana. Eu me aviso. Eu vivo pra ela, minha vida é o que eu amo. Após muita espera, veio a grande surpresa na porta do camarim. Ai, minha vida, você me avisa. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ai, eu não acredito. Eu me aviso. Eu vivo pra ela. Só minha vida que eu vivo. Eu não acredito. Obrigado.